Um dos melhores perfumes já lançados até o momento de 2022. Um perfume nacional fora de série, totalmente envolvente, muito sedutor, de uma extrema elegância e o melhor de tudo, muito potente galera e mega elogiado da Valentino Viegas, o perfume Jazz Master. E esse perfume aqui é contratipo de um perfumaço, mas um perfumaço de Maison Margiela, o perfume Jazz Club, que perfumaço gente, nozes alcoólicas de rum, baunilha, tabaco, madeiras, cara, que perfumaço, só que agora a Valentino Viegas tem o seu contratipo. E gente, esse perfume ficou magnífico, vem comigo porque esse perfume aqui vale muito a pena você conhecer. E aí galera do canal Bruno Silva Perfume, gente, um dos melhores perfumes nacionais lançados até o momento. Eu sei que parece que eu estou exagerando, é porque a empresa é parceira do canal, mas não, não é por isso. É porque o perfume realmente ficou um espetáculo de fragrância. Que lançamento da Valentino Viegas? O perfume Jazz Master. E esse perfume aqui é contratipo de Jazz Club de Maison Margiela. Um baita de um perfume, que eu tinha um decante de 2ml pra conhecer, conhecer a fragrância, acabou e vai virar frasco. Não tem como, é impossível não ter essa fragrância na tua coleção. Mas confesso que é um perfume carinho, não é muito barato. Só que agora, nós temos um contratipo. Que gente, a similaridade ficou monstruosa, monstruosa. O resquício que eu tinha no decante, eu fiz a comparação com o perfume da Valentino Viegas. E a similaridade, a performance, tudo nessa fragrância, ficou maravilhosa. É um perfume com a similaridade acima de 9. De 0 a 10, acima de 9. Com a performance monstruosa, assim como o perfume de Maison Margiela. Agora, se você gosta de um perfume bem elegante, especiado, amadeirado, você é alcoólico de rum, esse aqui é o perfume que você precisa conhecer. Que além de ser muito sedutor, muito potente, é extremamente viril e viciante. Elogiado. Perfumaço, galera. Então vamos falar um pouquinho dele. Mas antes disso, você já é inscrito no canal. Se você não for inscrito, eu queria deixar aqui pra você um convite. É se inscrever, deixar seu like. Ativa o sininho de notificações pra se notificar de novos vídeos. Se puder também compartilhar com amigos, seus familiares. Isso ajuda demais o crescimento do meu trabalho. E também nas redes sociais. Link na descrição, Instagram e grupo do Telegram. Agora, gente, vamos falar do perfume Jazzmaster da Valentino Viegas. Que a propósito, se você não conhece ainda a Valentino Viegas, a empresa de perfumes contratipos, tem também suas criações, seus perfumes autorais. Vou deixar no primeiro link o site da Valentino Viegas. Tem um cupom de desconto do canal que te ajuda na hora da compra. Descontinho é sempre bom, né? Quem é que não gosta? Agora, vamos falar desse perfumaço, gente? O perfume Jazzmaster é aquela fragrância que remete demais a homens elegantes. E ele tem uma combinação de notas aqui que te deixa de queixo caído. Você fica viciado nessa fragrância. É aquele perfume... Ai, gente, olha. Cada vez que eu lembro dessa fragrância, eu tô usando ela hoje. Tô usando ela... Tô usando essa fragrância hoje. E que perfume gostoso. É muito agradável. Bom, vamos lá. Deixa eu borrifar aqui na fita olfativa pra falar pra vocês um pouquinho sobre essa fragrância. Que, diabos, borrifadores. Vejam só. Da Valentino Viegas. Não é brincadeira não, né? Bom, e que perfume, gente? Cara, é muito gostoso. Tu não faz ideia o que é um perfume que te agrada na primeira borrifada. Esse perfume aqui. Ele tem uma saída levemente cítrica, um limão, com toque floral de flor de laranjeira. Mas o destaque fica para uma nota de pimenta rosa. O perfume é bem especiado. Os especialistas aqui estão bem presentes. A pimenta rosa, então, ela é a nota principal que você vai sentir inicialmente, trazendo aquele lado especiado, com uma nuance levemente frutada, que a pimenta rosa tem essa característica de ter uma faceta frutada. Então você perceberá um leve dulçor que vem dessa pimenta rosa. Mas um lado um pouquinho picante, levemente aromático, é perceptível. Agora, o perfume vai evoluindo. É quando ele se torna uma obra-prima. Que perfumaço, galera! Ele vai evoluindo e você tem uma sálvia. A sálvia traz aquele lado aromático, levemente adocicado, traz uma leve refrescância. Mas, gente, uma nota de rum deliciosa, alcoólica, misteriosa, aquece o perfume, traz um toque de sedução a essa fragrância e um vetiver. Uma nota amadeirada e terrosa que começa a trazer e resgatar esse lado amadeirado que vai ficar na base da fragrância. Mas essa nota alcoólica de rum, gente... É muito gostoso de sentir. Que perfume delicioso. Ele é muito marcante. Ele é muito elegante. Realmente remete a clubes de homens muito elegantes, muito charmosos. Um clube de alto nível, sabe? E esse daqui é aquele perfume que você utiliza e sabe que vai ser elogiado. Além dessas nuances alcoólicas do rum, esse vetiver que já começa a aparecer na fragrância como uma nota amadeirada, até porque na base também tem o sândalo como nota amadeirada, traz um toque de cremosidade, um pouco mais de mistério, aquece o perfume, já que o rum já começou a fazer isso inicialmente, agora. Na sua secagem. Se você já começa a perceber algo que te remete a muita elegância, a nota de tabaco, gente. Folhas de tabaco. Senhores! Aí o tabaco traz aquele lado adocicado, bem viril, bem imponente, com uma baunilha. Rapaz do céu! Aí é que esse perfume acaba com a gente. Uma baunilha gourmandzinha, adocicada, junto desse tabaco. Ainda tem musk aqui que traz aconchego, mas, gente do céu, que perfume gostoso. Cara, eu estou estupefato com a qualidade dessa fragrância. O Valentino Viegas realmente aqui merece os parabéns, cara. Porque esse perfume ficou muito gostoso. É viciante. Eu estou usando ele, essa semana, constantemente. E estou adorando. Porque o perfume, além disso tudo, de todas as nuances, especiarias, tabaco, baunilha, madeiras, tem uma performance. Rapazes, prestem atenção. Gosto de perfume potente, mais potente, com elegância, e elogiado. Esse cara aqui é perfeito. É um perfume que tem uma projeção na primeira hora e meia a duas horas. Primeira hora e meia, eu garanto para você que tem uma projeção bem bacana. Agora, fixação, ó, esquece. São horas e horas e horas na tua pele. Mais de oito, nove horas de fixação. Esse perfume fixou demais na minha pele. Só que é um perfume que, cara, você vai usar e vai ser elogiado, vai ser notado, vai chamar atenção, mas com elegância, principalmente. E a mulherada, gente, adorou esse perfume. As meninas aqui em casa adoraram essa fragrância. É um perfume que você utiliza quando a pessoa entra na sua casa, por exemplo, você, bom, e foi lá no seu quarto, a pessoa entra na sala da sua casa e já fala assim, hum, que cheiro gostoso, que perfume é esse? É assim. Não tô exagerando, não. Jazzmaster. Confere aqui, dá uma clicada no site da Valentina Viegas, aproveita e usa o cupom do canal que dá uma forcinha também, né, gente? É o perfume que você precisa ter. Independente do tipo de fragrância que você gosta, essa daqui vai te agradar. É arrependimento zero, galera. Perfumaço, perfumaço. Ocasiões pra esse perfume. Olha, eu vejo esse perfume você utilizando ele à noite, tranquilamente para um encontro romântico, é muito bacana. Para uma festa noturna, eu utilizaria também porque é um perfume que tem elegância, é um perfume potente. Durante o dia, pode ser um perfume assinatura? Eu vejo ele perfeitamente. Se você trabalha com terno e gravata, se você vai pra uma reunião de negócios, tranquilamente, não tem problema. Até mesmo para uma festa diurna, não tem galho, galera. É um perfume que você vai utilizar e vai estar muito bem perfumado, com elegância e perfume marcante. Perfumaço, vale demais a pena. Só diria que para climas muito aquecidos, eu não utilizaria. Deixaria pra uma fragrância mais fresca. Aqui é um perfume que até os seus 30 graus, 28 a 30 graus, você consegue utilizar em uma boa. É um perfume que se mantém bem presente, até porque ele é bem potente. Mas essa baunilha, tabaco, ela não combina muito bem com climas aquecidos. Deixa pra um perfume mais aromático, mais aquático, mais fresco, mais cítrico. Deixa essa fragrância aqui para um clima mais ameno. Noturno, cara, mete bronca, vai borrifar essa fragrância com 5, 8 borrifadas e vai ser feliz. Agora, calor não combina. Tirando isso, você tem um perfume que é mega elogiado. Um perfumaço, um dos melhores lançamentos de 2022 da perfumaria nacional. Um perfumaço. parabéns Valentino Viegas, se vocês querem um perfume assim, marcante, sedutor e imponente, Jazzmaster é minha dica de perfume para você. Já tinha ouvido falar dessa fragrância? Já tinha ouvido falar do Jazz Club de Maison Margiela? Se já tinha ouvido falar, deixe nos comentários que depois a gente bate o papinho e eu quero saber o que você achou dessa fragrância. Tá certo? Obrigado pela tua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera!